O Batendo de Frente tem o prazer de receber hoje Valdivino José de Oliveira, um dos presidentes que mais conquistaram títulos no futebol goiano. É um prazer tê-lo aqui, Valdivino. Há quanto tempo eu não venho aqui frente a você, telespectador, falar de futebol, falar do esporte, aquele esporte que nós amamos. E o futebol é a paixão de quase todo brasileiro e falar dele é um prazer muito grande. Você se recorda de tantos títulos que conquistou no futebol goiano, Valdivino? Olha, nesses últimos oito anos que eu fui presidente, eu tinha sido presidente duas vezes anteriores, que eu conquistei dois vice-campeonatos, mas nesses últimos oito anos nós conquistamos, eu como presidente conquistei quatro campeonatos goianos, 2007, 2010, 2011, 2014. Conquistamos o título nacional da Série C em 2009, mais 2008. Quebramos um tabu inédito de representar o estádio de Goiás na Série A sem o Goiás Esporte Crudo. Em 2011 e 2012 nós estávamos na Série A sozinhos, representando o centro-oeste brasileiro. Valdivino, você deixou o Atlético por livre e espontânea vontade ou foi por pressão? Olha, tudo na vida é ciclo. Eu tive meu ciclo como presidente do Atlético. Fui oito anos presidente. É evidente que esse ciclo teve um momento de grande ascensão e teve um momento já em que você começa a ter produtividade decrescendo. É evidente que chegou um momento, depois de oito anos, que muitos atleticanos desejavam que outro presidente assumisse. Nós tivemos um movimento intenso nesse aspecto, envolvendo pessoas ligadas ao clube, envolvendo até mesmo aqueles que se chamam chefes de torcida, envolvendo alguns elementos da imprensa que entendiam que eu deveria ter encerrado o meu mandato e não concorrer mais a novo mandato. Esse pessoal fez campanha contra você? Fez uma campanha sódida, inclusive nos estádios. Eu chegava no estádio com a minha família, havia abordagem, ameaçando inclusive de agressão física. Então, eu fiquei assim um tanto quanto chateado, porque fiquei oito anos dando a minha vida pelo clube, colocando o clube em primeiro lugar em todas as atividades que eu exerci, até mesmo como deputado federal. E tivemos esse movimento contra a minha pessoa. No Atlético, quem liderou esse movimento contra você? Olha, dificilmente você poderia apontar. Olha, foi fulano de tal que fez esse movimento. Eu sinto que pessoas que estiveram sempre comigo, até pessoas que eu contratei para trabalhar no clube, nos últimos momentos eram contra a minha permanência no clube. Ele achava que meu ciclo tinha vencido. É o direito natural que eles acharam. Você se sente traído hoje? Eu me sinto, assim, digamos assim, injustiçado, porquanto muitas coisas que atribuíram a mim no ano passado não foi culpa minha. Não foi eu que tomei iniciativa. Não foi eu que tomei iniciativa. Até mesmo aquele fatídico jogo que nós podíamos ter subido para a Série A, aquela semana que antecedeu aquele jogo, aquele movimento negativo, tudo aquilo não partiu da minha pessoa. Até o famoso fato de alguns cheques do clube terem voltado não partiu de mim. E eu fui contra, inclusive, que se desse os cheques para os atletas sem os saldos respectivos. Mas deram, dizendo, não, nós vamos dar porque nós estamos vivendo o dia a dia do clube e entendemos que temos que fazer porque é uma semana decisiva. Foi pior. Foi pior. Você está querendo dizer que houve uma armação contra você, contra o clube, naquela semana decisiva da Série de ano passado? Acho que sim. Quem armou isso, Rodrigo? Olha, eu acredito que as pessoas que estão lá, né? As pessoas que estão lá... O Watson, o Jovair Arantes? O Jovair não, o Jovair sempre foi meu companheiro, meu amigo, né? Eu acho que o Watson é um servidor do clube, um funcionário do clube, um funcionário gravaritado, né? Uma pessoa que tem total carta branca para exercer seu trabalho no clube, mas ele é remunerado pelo clube. Então é um funcionário também. Acho que o Watson, com a sua visão inteligente que ele tem do futebol, deve ter percebido que acabou o meu ciclo, né? Que teria que, obviamente, levar outros nomes e não sei se tem algum outro interesse por fora, mas outros nomes foram levados à administração do Atlético para poder conduzi-lo e tomara que eles conduzam bem. Em relação ao Maurício Sampaio, você tem alguma mágoa com ele ou não? Olha, o Maurício, eu sempre admirei o Maurício quando ele era o meu vice-presidente, meu companheiro, era uma pessoa arrojada e tudo mais, né? Sempre o admirei. De repente, num certo momento, não sei se alimentado por essa expectativa de ele comandar o clube, junto com o Atos, não sei se alimentado por isso, o Maurício começou a dizer em algumas rodas de que haveria um mal-estar dele para comigo. Eu não tenho nenhum mal-estar de mim para com ele. As pessoas me dizem que ele tem um mal-estar para comigo. É para a ciência, essa é a questão da vida. Eu sigo aquela máxima todos os dias quando eu levanto ao fazer minhas orações. Eu peço a Deus que, acima de tudo, eu possa amar as pessoas, independentemente delas gostarem ou não de mim. Então, não tenho nada contra, admiro, desejo que ele resolva os problemas que ele tem para resolver, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Desejo que ele resolva da melhor forma possível. E desejo que ele também seja um grande presidente para os atleticanos, porque os atleticanos precisam de um grande presidente. Valdivino, é verdade aquela história que ele emprestou 5 milhões de reais para o Atlético a seu pedido e não recebeu nada? Esse é o problema que eu falo. Desse mal-estar? Não, eu falo que o Atlético tem essas questões e ninguém conta a verdade. Eu nunca pedi para ele emprestar 5 milhões e ele nunca emprestou 5 milhões. Em 2012, nós seríamos, no segundo ano, o único representante do Centro-Oeste na Série A. Queriam-se fazer uma campanha melhor do que se fez em 2010, 2011. E eu fui voto vencido. Resolveram tomar um recurso emprestado. Não é tão expressivo o recurso. Me parece que 3 milhões de reais no banco da cidade, onde o Maurício se pontificou a ser o emitente da promissória e eu e o Jovair como avalistas. É evidente que se eu desasse por minha livre e espontânea vontade, não teria pego um recurso desse tamanho, teria pego apenas o recurso da folha de pagamento do mês de dezembro, porque nós não tínhamos recurso para pagar. Mas eu fui voto vencido. Não, vamos pegar um dinheiro grande que serve para resolver todos os problemas, serve para já contratar jogadores para o ano seguinte. Foi quando contratou o Leonardo Moura, quando contratou o William Batoré, quando contratou o Elias, quando contratou o Fernando Bob. Então, esse dinheiro eles usaram para essas contratações e que a gente pouco poderia dizer que não contratasse, porque eles vinham com cartaz muito grande. O William é um dos grandes artilheiros do Brasil, o Fernando Bob vinha do Fluminense, o Elias tinha tido uma grande passagem pelo Atlético, vinha do exterior, o Leonardo Moura vinha do Shakhtar Donetsk e vinha também com cartaz muito grande. Então, eu fui praticamente assim uma espécie de voto vencido, mas concordei, porque achava que era um negócio que a gente podia fazer e que no ano seguinte a gente ia ter bom caixa e ia poder pagar. Esse empréstimo, o clube pagou enquanto teve dinheiro, o clube foi pagando, o clube foi pagando. Quando ficou um resíduo nele, o clube entrou em decadência, não tinha recursos financeiros, o clube parou de pagar. Depois, mais tarde, o clube reassumiu essa dívida, já com a emissão do deputado João Bahreira Arantes, o clube reassumiu essa dívida e o clube tem pago. O clube tem pago essa dívida natural que tem que pagar. Então, existem muitos boatos, muitas coisas que inventaram no seio do Atlético que não são verdadeiras. Eles mesmo sabem que não são verdadeiras. Mas por quê? É melhor dizer que é culpa minha, porque fui oito anos presidente, hoje eu não sou deputado federal, não sou secretário de Estado, não sou vice-prefeito, obviamente não sirvo aos interesses de outras pessoas. Então, é melhor jogar a culpa no Valdivino, no ex-presidente. Valdivino, a atual diretoria do Atlético, diz que o clube está quebrado. Qual é a sua responsabilidade nisso? Na realidade, tem muitos comentaristas de futebol, muitos repórteres, muitos dirigentes de futebol que não entendem nada da administração. A administração é uma arte. Ninguém administra uma secretaria, ninguém administra uma empresa, ninguém administra uma fábrica, uma indústria, se não tiver a arte de administrar. A administração é uma arte. Poucos têm esta arte. Poucos têm esta arte. E o pessoal fala, o clube está quebrado. Como quebrado? Como quebrado? O Atlético tem dois tipos de dívida. Dois tipos de dívida. Uma, com o governo, todos os clubes brasileiros têm. Uma dívida que deve estar aí na casa dos 15, 16 milhões, todos os clubes brasileiros têm. Depois o Atlético deve esse restinho de dívida do empréstimo bancário que ele está pagando. E os clubes brasileiros, a maioria deles, tem muitas ações trabalhistas.